Nesta terça-feira aconteceu a segunda reunião entre a diretoria da BCDEC e representantes da Arena Castelão, onde foi acertado o acesso da imprensa. Dois pontos nessa reunião a gente pode considerar. Primeiro que nós finalmente subimos no Castelão. Ninguém conhecia nem o local onde deverá ser montada, eu digo deverá porque não estava montada, as bancadas para que as rádios possam transmitir. As bancadas de jornalistas também ainda não estão prontas, mas todos que trabalham aqui nos afirmaram que estarão prontas para o jogo. Não vimos também, como já foi denunciado em algumas emissoras, as cabiações da Oi. Quer dizer, para pedir a IP agora seria impossível, vamos aguardar até amanhã. O único ponto positivo, e eu acho primordial destacar isso, foi o nosso acesso. E aqui eu mando um recado para os colegas de emissoras, de televisão, de rádio, jornal. Não há necessidade de mandar relação com profissionais para o Castelão. Esqueçam aquele meio que foi feito. Não vale absolutamente nada, isso ficou agora comprovado. Passou-se uma borracha para trás, agora todo mundo vai entrar com a carteira da APCDEC ou da ABRACE. Portão exclusivo, entrada da imprensa, isso que nós criamos é o objetivo maior. Agora estamos atrás da técnica, como montar e como uma outra coisa também que ficou acertada, é que, a exemplo do Estado do Presidente Vargas, cada órgão de comunicação tem direito a uma vaga de veículos gratuita. Todos os nossos estacionamentos do Castelão, tem muita vaga, mas vai ser que você paga. Então, uma emissora nós conseguimos, pode ser blog, aprovado por a gente, pode ser jornal, pode ser televisão, pode ser rádio. Cada um vai ter uma vaga gratuita. Isso aí nós vamos firmar o convênio e vamos dar os tickets para poder entrar aqui os técnicos que sempre vêm mais cedo. São esses dois pontos positivos que nós conseguimos hoje. O resto vamos esperar para sexta-feira, sermos novamente chamados aqui, vislumbrar o que foi feito tecnicamente e fazer, inclusive, um teste. Para ver se a gente pode colocar, ficou muito distante agora, o ponto de transmissão para o campo. Saber se as bases do microfone sem fio vai pegar no campo. Tudo isso tem que ser testado. A internet testada. Nós precisamos vir aqui. É o primeiro jogo, a gente sabe da dificuldade, mas o ponto positivo que todos nós estávamos brigando era o nosso acesso através da carteira da PCDEC. Essa está mantida até porque tinha que estar mantida, porque é uma lei federal e ninguém vai desrespeitar uma lei federal. Não imagine o Castelão fazer isso, de maneira alguma. Então, o credenciamento para entrar na Arena Castelão é a carteira da PCDEC ou a carteira da Abraça.